Disputa-se a partir desta terça-feira a Pule Regional Norte de apuramento à Liga Nacional em Básquetbol. A competição envolve seis equipas provenientes das províncias do Liança, Cabo Delgado e Nampula. E os jogos terão lugar no pavilhão dos desportos do Clube Ferroviário de Nampula. Nesta segunda-feira, procedeu-se com a reunião técnica envolvendo as equipas participantes. Albino Dimene, presidente da Associação Provincial de Básquetbol de Nampula Profissional, Anfitrião, disse que tudo está acontelado para que a competição aconteça sem sobressaltos. Ouvintes e telespectadores, agradeço a oportunidade de ter dado a associação como anfitrião para fazer com que a festa aconteça. Vamos receber uma competição da Liga, que tem seus próprios patrocinadores. Nós, como anfitriões, temos a condição de fazer com que a competição corra a conforto. Então, até agora, já temos tudo organizado, as equipes já estão instaladas, já estão aqui na cidade de Nampula. A equipe técnica, que diz respeito aos juízes, também já estão instaladas, estão a postos. Acabamos de sair da reunião técnica, como deve ter testemunhado. O figurino do jogo já está traçado, lançado. Temos bons jogos. Praticamente todos os dias, as cinco jornadas que vamos ter, teremos jogos bem disputados. Faremos dois jogos, um descanso e depois fazemos três seguintes. Então, esperemos que a moldura humana esteja presente, que é para dar mais calor à competição. Em termos de expectativa, senhor presidente, tivemos no ano passado, noutros anos, para esta edição, o que espera? Para esta edição, espero mesmo que o Ferroviato Nampula, como cabeça de série, tome conta do recado, porque foi a equipe que garantiu a manutenção na Liga passada. E a equipe Nampula, por questões de estratégia e também quem acompanhou o sorteio e viu a competição, nós estávamos num grupo bem difícil, bem forte, em que praticamente os primeiros três classificados, porque eram um grupo de quatro, nós acabamos ficando... E ficou lá o Ferroviário, esperemos que o Ferroviário faça jus à posição e que tenhamos uma equipe também, ou de Pemba, ou de Miasa, para que dê mais valor à competição na Zona Norte, porque é uma das estratégias que nós já tínhamos traçado para a gente poder ter a oportunidade. Por exemplo, agora estamos num teste, vamos ter as qualificações e acredito que se o resultado, o feedback for satisfatório, próximo ano, podemos esperar que uma das fases da Liga finalmente seja ajudada aqui no pavilhão, na província de Nampula. Portanto, agora a expectativa, o melhor pensamento do presidente é que, para além das duas equipas de Nampula, esta vez a região norte esteja bem representada, tínhamos algumas equipas de Pemba ou de Miasa, não só de Nampulês. Sim, para mim seria um ganho, se tivesse o Ferroviário de Nampula lá presente e viesse uma das equipes de Cabo Delgado e a equipe de Lixinga, porque a fase seguinte passam quatro e a fase final vão duas. Para mim seria muito satisfatório, porque este esforço todo que está a ser feito aqui é para garantir com que a zona norte realmente tenha a expressão que merece e a gente possa receber as competições. Então, o esforço que está a ser feito é de prova. Estamos numa prova de fogo em que nós temos que provar que temos capacidade e conforme de estar acompanhado, estamos a fazer todos os esforços técnicos, logísticos, para que o básqueto seja a casa, é o que o pavilhão de Ferroviário não tenha. O que você diz que hoje em que o trabalho faz as tabelas, o pavilhão de Ferroviário ficou o pavilhão de esportes sem tabelas durante muitos no tempo. Como te explicas? Conforme está a ver, a associação como tal sempre faz de tudo para que a modalidade não pare. E também foi uma estratégia, porque as pessoas têm que entender que o que é feito na província não diz só respeito à associação, diz mais respeito até aos próprios praticantes. Então, os próprios praticantes, núcleos e clubes têm que valorizar o equipamento, porque é a eles que prejudica, conforme acabou de dizer. Ficamos quase um mês sem competir porque as tabelas estavam danificadas. Nós agora estamos a fazer o esforço em respeito ao parceiro que a gente quer que venha à província de Nampula. Por isso que estamos a fazer este esforço de recuperar o equipamento e que é para a gente poder ter a festa de básqueto. Portanto, os que destruíram não se pronunciaram. Eu também não estou para levantar essa questão. Para mim, isso é de mim. As evidências estão aqui. Se até vocês notaram que não estávamos a jogar básqueto, então é um recado que toda a gente já percebeu. Então, vou, estou a repor, voltaremos a jogar. Então, o resto, realmente, não fica a minha responsabilidade. Eu faço aquilo que eu posso ao gosto de básqueto e gosto que as pessoas admiram a causa. Então, são precauços. Às vezes, são um teste que a gente tem que passar no trabalho que a gente faz, mas as evidências estão aí. Acredito que não há de se repetir do que muita gente já sentiu na pele, que a ausência de equipamento não prejudica a sua associação.